O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás realiza no Centro de Convenções em Goiânia o 13º Encontro Regional. Na parte da manhã, foram ministrados cursos para representantes dos municípios goianos por auditores do Tribunal. Temas importantes para a administração, como emendas impositivas, administração de bens e serviços públicos, controle patrimonial, pontos de atenção nos processos de pessoal e nova lei de licitações, instrução normativa número 009 barra 23. Nós temos que estar sempre capacitados para tomar nossas decisões. E essa nova lei desburocratizou muito o sistema de compras, mas temos que entender o funcionamento dessa lei para a gente conseguir executar também. A gente está aqui para aprender, porque cada vez mais está tendo mudanças na lei da licitação. E a gente está aqui para aprender, para estar aperfeiçoando o nosso departamento. Na tarde, o evento continua com autoridades, o presidente Joaquim de Castro e palestras, entre outras, com o ministro do TCU, Antônio Anastasia, e com o professor e historiador, Leandro Karnal.